A Juliana Sene está num lugar sensacional e vai trazer informações ao vivo. Isso porque esse é um dos pontos turísticos mais conhecidos entre Itajaí e Balneário Cumuriú, né Ju? Que linda essa vista, né? Oi, Polito, uma vista linda realmente. São 180 graus de uma vista panorâmica privilegiada. A gente vai mostrar agora primeiro essa vista aqui que é da Praia Brava, mostrando aí a cidade de Itajaí, né, como é que está a praia agora. E andando um pouquinho mais aqui no Morro do Careca, onde nós estamos, que é um acesso bem fácil, fica entre a cidade de Balneário e Itajaí. A gente pode ver assim o mar, também o pessoal aí voando. Para voar é bem simples, assim, tem um instrutor, tem toda uma equipe aqui preparada, Polito. E o voo custa aí 250 reais. Tem a opção também de levar a GoPro e curtir também depois aí, ver como é que ficaram as imagens. Do outro lado, a gente vai dar um giro também para mostrar, a gente consegue ver a cidade vizinha Balneário Camburiú. E esse ponto é um dos mais procurados aqui da nossa região, do litoral norte, Polito. E imagina por quê? Além da vista, né, aqui também tem toda uma estrutura para o turista. Esse ponto, ele abre às 6 horas da manhã e vai até às 9 horas da noite. Para voar, aí a partir do meio-dia até o sol se pôr, né, por causa do vento. É um passeio realmente muito bacana, Polito. Tenho certeza que você, que é aqui da nossa região, conhece, né? Já voei de parapente, inclusive, aí. É um passeio imperdível. Não dá para perder. Grande chance, grande visual. Lindo demais, né, Ju? E agora pergunta, Polito, se eu voei. Você foi? Não, porque essa equipe que veio hoje fazer o vivo é a mais medrosa da gente. Mas, quem sabe a gente tome coragem, até o final aí a gente consiga, pelo menos um vouzinho rápido. Um dia eu vou aí, vou arrastar você e até o Graciliano. Pode esperar que vai todo mundo voar de parapente aí. Olha, não sei o que é mais difícil, se é levar eu para voar ou se é o Graciliano, porque aquele lá também é medroso, viu? Um beijo com muito carinho para todo mundo. Saudades de vocês. É mais uma opção. É mais um Destino SC. Um beijo com muito carinho para todo mundo.